É com grande prazer que eu dou as boas-vindas ao Carlos Teixeira, de Teixeira Accounting e também de HelpingBusiness.com, para o programa Gente Nossa, onde vamos falar sobre assuntos importantíssimos, muitos que têm a ver e que estão a ter início agora no mês de janeiro, várias leis que podem afetar vocês. Obrigada, Carlos. Obrigado, Nelly. É um prazer. Feliz ano novo. Feliz ano novo também, sim. Estás satisfeito de entrar em 2023? Sim, por causa de 2022 foi um ano acima do Covid. Agora eu penso que a gente passamos o Covid. Passamos, mais livre, mais livre. Há várias leis que estão a ter lugar agora em janeiro que tem a ver, que vai afetar as pessoas em diferentes sectores. E hoje estás cá para falar em alguns desses. Onde é que vamos principiar? Vamos, eu vou falar a respeito do Real Estate and Taxes. A primeira parte da que eu quero falar é a respeito de um Principal Residence Exemption. Ok, então isso é a casa principal da família, não é? Sim. E uma exceção. Qual é a exceção? Quando a gente vende uma casa, ou se os pais ou mães morrem, tem uma forma que a gente tem que preencher, que é muito importante para preencher e mandar para dentro, que é o Form T-2091. Essa forma é o Principal Residence Exemption. O Exemption é que a gente não paga taxas quando a gente vende a casa. que a gente vivemos lá e o Governo me dá um crédito em respeito do tempo que a gente vivemos lá. Então, uma família que vive, os pais vivem e agora os pais faleceram e a casa vai ser transferida para o filho e a nora, por exemplo. Sim. Ok. Isso não tem taxas a pagar necessariamente? Não tem taxas para pagar, mas tem-se lembrar que o filho e filha tem também, tem a dar nota, tem a mandar a informação ao Reveny Kennedy que a casa foi transferida de uma pessoa para a outra. E a quantidade que foi transferida vai estar nesse papel no Principal Residence Exemption. Então, essa quantidade é baseada no valor da propriedade? No tempo que as pessoas vão ser, sim. Ah, sim. E essa quantidade vai ser a quantidade cuja os filhos e filhos comprou. Comprou. Ah, ok. E se não mandas o papel para dentro, a parte, no futuro, se tens um problema, e se não mandaste o Principal Residence Exemption, o valor da propriedade vai ser zero. Então, vais pagar taxa do princípio naquela casa. Ah, sim, sim. E se não mandas esse Exemption Form para dentro, que é muito importante mandar para dentro, vais tiver taxas... Do zero até o valor atual. Yes. Uau, ok. Isso é importantíssimo. E as pessoas, para fazerem isso, têm que visitar um contabilista como tu, ou há advogados? Como é que fazem essa coisa? Os contabilistas... Os contabilistas, ok. Sim, sim. Então, se for, tem que, deve dever um contabilista e dizer, olha, a casa está a ser transferida, quero fazer um T2091. Sim. Again, esse Exemption Certificate que eles dizem em inglês é muito importante por causa de que a gente estamos avisando ao Governo o valor da casa que os filhos vão ficar. Ok. E quem é que põe esse valor? Pode ser duas coisas. A gente pode pedir um appraisal. Ok. Que é gosto se eles fazem um appraisal. Right. Ou, se não, a gente faz, a gente pede os real estate agents para fazer um opinion. Yeah, opinion. Ok. A gente usa os dois. Ok. O appraisal é melhor. Ou um opinion. Ok. E o que é que vai acontecer com as propriedades que estão a ser alugadas? Isso é o rental properties. Isso é o que é. A segunda coisa que eu quero falar é que os rental properties. Então, agora em dia, a gente tem que ver um rental property por dois anos. E se a gente tem um rental property por dois anos e quando tu vendes a propriedade, tu podes claim capital gains. Capital gains é só 50% do lucro. Do que recebeu da renda? Do que recebeu da compra e da venda da propriedade. 50%? 50%. A gente não paga 50%, 50% vai ser o valor que a gente paga tax on. Ok. So, se o tax é 20%, a gente paga 20% das 50%. Oh, I see. Ok. Está bem, está bem. Isto é complicado. Isto é para selling process? Eu só quero dizer como é que a gente calca esses números. A gente começa primeiro a quantidade que a gente vendemos o prédio. Right. Depois a gente desconta o preço que a gente compramos, os custos que a gente tinha se a gente fizermos renovations, o land transfer tax e o legal fees quando a gente compramos. E também a gente tem selling expenses, tem os commissions que a gente paga o real estate agent. A gente tem legal fees e às vezes a gente tem que fazer renovations no prédio para vender. Right. Que aquilo fica parte da venda do prédio. Agora, se a gente tem um número, se a gente tinha 100 dólares, ou vamos dizer um milhão de dólares, e a despesa já era 400 mil dólares, a gente agora tem 600 mil dólares que a gente vamos pagar tax. Ok. Agora, por causa que a gente só paga em 50%, a gente fica com 300 mil dólares para pagar tax. E dessas 300, a porcentagem é qual? Maybe 40% e a gente paga 100 mil dólares em taxas. Não, as pessoas que compraram propriedades nos anos 70 ou 80, muito baixo, e agora têm um outro valor, vai afetar a eles dessa maneira também? Vai afetar a eles muito melhor, muito mais, por causa daqueles, os lucros vão ser muito mais grandes. Uau. Ok. E também tem algumas diferenças. Em 1970 e 80, a gente podia ter duas casas. Right. Só conforme, se eles viverem nessa casa, do tempo de 70 até agora, até 23, não tem taxas nenhumas que eles vão pagar. Mas se a pessoa tinha casa e estava arrendada, eles vão pagar taxas, como eu estava dizendo. Naquela, uau. Carlos, a gente vamos fazer uma pausa, ok? E depois vamos continuar a conversar mais sobre este assunto e tenho a certeza que as pessoas em casa estão muito atentas ao que tu estás a dizer. Obrigado. Thank you. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras. E também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Get amazing results. Ligue-nos para uma consulta em Toronto ou Mississauga ou visite theolivatorsystems.com. For your hair. New hour. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL